Eu fui desejado, esperado, amado. Então, nasci. Aquele dia foi o dia mais feliz para os meus pais. Dia de alegria, gratidão. O tempo passou. E um dia, eles descobriram que eu vivia em um mundo paralelo. Foram dias de dúvida, medo, choro, desespero, culpa, perdão e amor. Eu não entendi nada. Mas tudo passou. Depois de tanto medo, veio a aceitação. O amor superou tudo. E hoje, eu digo que eu quero, se possível for, ser filho dos meus pais, nesta e em todas as outras vidas. Quantas foram as vezes que, nas madrugadas, ouvi a minha mãe em prece dizer. Ele é meu filho. E eu o amo, tal como é. Eu não trocaria ele por nenhum filho que existe nesse mundo. O amor simplesmente cura tudo. O amor elimina as diferenças. O amor elimina as diferenças. Obrigada.